Música 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 Amor, eu falei que não! Música 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 E aí E aí O cabelo cresce, cabelo em mim cresce Tira Vamos lá, hein? Não, eu tô tirando você, hein? Não, eu acho que tem conta Tira, amor Tira logo, tira Tira Ai, eu tenho que desculpar Não, não sei eu Tira logo, tira fora Tá chegando aí? Acabou a bateria? Acabou? Acabou agora? Não deu nada de fotografia Ah, sério? Não, eu tenho que desculpar Tá brincando, tá brincando Tá brincando Tá filmando, amor Fica com medo Tá filmando ainda Tira 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 E Tira 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 Tira